Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Desde novo, nós sonhou com o opo, desde novo, nós sonhou com a CG, desde novo, com carro e potado, desde novo, o sonho tem um lazer. Nós é cria, hoje cria de favela, nós é cria, hoje cria de favela. Mato o rio, vou por ela, mato o rio, vou por ela. Oi Karenada, toca o rio por na pista, nós faz fumaça, dependência ela quica. Oi, dependência mesmo, pra cima multiplica, bate o amanhã, pra nós tá aí na pista. Oi Karenada, oi Karenada. Oi Karenada, oi Karenada. Oi Karenada. Mato o rio por na pista, nós faz fumaça, dependência ela quica. Oi, dependência mesmo, pra cima multiplica. Pateu o amanhã, pra nós tá aí na pista. Oi Karenada. Oi Karenada. Oi Karenada. Oi Karenada. DJ Ruivo, El Fenomeno. O terror dos modinhas. Chama, chama, chama. Mato o rio, vem por ela, mato o rio, vou por ela. Oi Karenada, toca o rio por na pista, nós faz fumaça.